Fala aí meus amigos médio-ponicultores, sejam muito bem-vindos ao canal do Chico, mais um vídeo para vocês falar um assunto bem legal pessoal, interessante aqui que eu andei pesquisando, não achei nada sobre isso e aí eu fui para a minha observação, para a minha curiosidade, nenhum dos cursos também que eu fiz eu observei isso na Jupará, porque os cursos que eu já fiz da Embrapa, dois cursos, Embrapa com o doutor Cristiano Menezes e outras pessoas lá e da USP, Celso Barbieri e outras pessoas também da USP, muitas abelhas de lá pessoal as abelhas do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e assim dificilmente a abelha do norte, no caso a Jupará é uma abelha aqui do norte, e essa aqui ela é mais ainda da região de Manaus, que é a Melípona Interrupta e em algum momento também chamada de Melípona Compréncipes Manausenses, que eu não sei se é a mesma abelha ainda estou pesquisando, ainda não encontrei uma denominação que existe as duas ou que os dois nomes foram colocados na mesma abelha, interessante que ela é a Jupará. E aí pessoal, uma coisa que eu tenho observado bastante, que além desses trabéculos né, que é isso aqui ó, essas estruturas aqui ó, que elas ligam os potes, as células para ficar fixadas aqui ó, isso aqui é trabéculo ó, essa haste aqui é um trabéculo. E aqui pessoal, elas começam a fazer umas pontinhas aqui ó, e eu comecei a observar né, e quando eu estudei eu aprendi que algumas abelhas né, trigonas, as frias e homelitas, capto trigonas, elas fazem célula real, e é uma célula maior. Só que essa aqui pessoal, ela é uma Melípona, e as Melíponas, elas não fazem célula real. Daqui desse disco de cria, de 20 a 30% vai nascer princesas, e uma dessas princesas pode virar rainha. Então às vezes é comum a gente ver a princesinha andando por aqui, agora eu não tô vendo nenhuma, elas geralmente são menorzinha, o rostinho mais arredondado, e elas andam rápido, e assim como as rainhas, elas não gostam muito da claridade. Então quando você abre aqui, elas se tocam lá para baixo, você tá vendo aqui tudo é operário, operário não se incomoda não. E aí pessoal, eu fui fazer minhas observações né, comecei a pegar essa estrutura aqui ó, e eu fui descobrir que isso aqui pessoal, é um tipo um reservatório sabe de que pessoal, de resina, de própolis ó, olha aí ó. Então elas vão buscando resina, e assim como elas guardam o pólen né pessoal, nos potes, e o néctar que vai virar mel, elas armazenam aqui ó, resina. Você vê que isso aqui é grudento ó, só de você ver aqui ó, eu vou dar um zoom aqui pessoal, peraí, você vê que ele é um, uma resina mesmo, tirou da árvore lá e trouxe ó. E elas vão armazenando aqui pessoal, olha aí ó. E eu acabei descobrindo isso né, eu não encontrei nenhuma literatura, ela tá braba aí, porque eu tô, acho que eu tô roubando a resina dela, eu não tô roubando só resina, só tô mostrando pro pessoal aqui, já calma. E o cheiro pessoal, infelizmente, internet ainda não tem cheiro, mas eu vou descrever pra vocês aqui né, tentar descrever cheiro é legal né. O cheiro pessoal, é de breu, quando você vai na mata, você vê aquela resina saindo da árvore, você cheira né, dependendo da árvore, tem um cheiro peculiar. Isso aqui é muito parecido com os, o cheiro dos breu pessoal, que a gente encontra nas nossas florestas aqui da Amazônia. Quem já viu isso numa árvore, aquela resina né, sabe do que eu tô falando. E eu acabei, ó, aqui tem um ó, olha aqui ó, um, dois, três, cadê o, tá aqui ó, três, quatro. Olha esse aqui ó, vou fazer a mesma coisa aqui pessoal, você vai ver que ele é ó, tá vendo aí ó, é resina ó. Então essa resina elas usam, cadê, onde é que eu tô, tá aqui. Elas usam pra fazer aquelas estruturas lá da entrada, elas usam pra fazer a mistura aqui, pra fazer o cerume, misturando resina com própolis, elas vão fazer o cerume. E assim sucessivamente, então, isso aqui ó, é muito legal né pessoal, vou tirar o zoom. Desculpe a tremedeira pessoal, porque eu tenho 53 anos, já não tenho a mão tão firme. Isso aqui pessoal, reservatório de resina. Uma coisa que é comum pessoal, é, se eu não me engano, é, que chamam de borá, corta cabelo, abelha piranha. Que eu não lembro agora o nome científico dela, tem até um vídeo meu aqui, eu localizando uma no meio da mata. Ela é uma das maiores fabricantes assim, de armazenar resina dentro da colmeia dela. Quando você abre uma caixa, é, eu não tô lembrado não, mas eu vou deixar escrito aqui pessoal. Mas é aquela que chamam de borá, corta cabelo, abelha piranha. Ela tem dentro pessoal, os potesinho assim ó, de resina. Então o pessoal que gosta de tirar resina pra produção de própolis e tal, é essa abelha, é, borá, corta cabelo, abelha piranha. Todas elas que são chamadas de borá, geralmente tem essa característica, de gerar muita resina, armazenar muita resina. E agora eu tô vendo aqui na Juparau, lógico que não é muito né pessoal, mas provavelmente pra produção delas, isso é um reservatório. Então quando elas vão na natureza, encontram lá uma fonte de resina, elas não desperdiçam, elas trazem e colocam na... Elas colocam aqui dentro da comédia. Desculpa aí pro barulhinho aqui, foi do meu lembrete aqui. Que eu fiz um alimento, é, proteico né pessoal. Eu coloquei lá no, dentro do forno do fogão. Lógico que não tá ligado o forno. Pra ele fermentar, e eu tenho que mexer todo dia. Então eu coloquei um lembrete no celular, no despertador, pra eu não esquecer esse barulhinho que vocês ouviram. Vou já lá mexer, e depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Eu fiz dois tipos de alimento, é, vou testar. Deu certo, eu mostro pra vocês aí. É, isso aí pessoal, eu queria mostrar essa parte aqui, dessa questão que eu identifiquei aqui da Jupará. Até porque eu pesquisei bastante, não encontrei nenhuma literatura, em nenhum local aí. Se tem, eu não sei. Eu não achei. Até porque eu não sou pesquisador, não tô no ímpar, não tô em lugar nenhum, né. Eu sou um curioso. Fazendo meus cursos aí, mas... A gente sabe que os cursos, geralmente, eles não tem como mostrar tudo, né pessoal. Até porque isso aqui, nem a gente compreende direito ainda, né. Imagina, todos os estudos que tem aí, ninguém sabe ainda. Exatamente 100% dessas criaturinhas aqui, maravilhosas. Olha aí, ó. Braba. Tá bom galera? Então, isso aqui é uma divisão que eu fiz recente, pessoal. Não ia nem dividir. Isso aqui foi um acaso. Um amigo meu veio aqui em casa. E ele ficou muito interessado em me comprar uma caixa. A princípio eu não queria vender. E ele gostou exatamente da caixa que tava aqui nesse lugar, ó. Eu ofereci pra ele essa. E uma que tava aqui. E isso era de dia, pessoal. E ele ficou querendo levar. Eu falei, olha, tu não quer vir amanhã? Eu vou fechar a elogia à noite e tu vem amanhã. Não, não. Eu quero levar agora. E eu peguei a comédia, pessoal. Tava aqui. Fechei tudinho. Dei pra ele. E ele foi embora. Isso era mais ou menos 11 horas da manhã. Quando foi meio-dia, pessoal. Eu vim aqui nesse local. Tava cheio, pessoal, de abelha aqui. Ou seja, as campeiras. Que tavam forrageando. Chegaram aqui e não encontraram mais a casinha delas. E, obviamente, ele já tinha levado a caixa pra casa dele. Bem distante da minha. As abelhas não iam achar nunca, né, pessoal. Aí, qual foi a minha ideia? Eu tinha caixa. Que eu tô fabricando caixa. Vocês sabem. Eu peguei uma caixa vazia. Essa aqui que tá aqui embaixo. Esse módulo aqui, ó. Fiz o furo. Coloquei aqui. Coloquei a tampa. E larguei aqui. Quando foi por volta de 3 horas da tarde. Que o sol esfriou. Eu vim aqui, pessoal. Tava cheio, pessoal, de abelha. Tinha mais ou menos umas 30, 40 campeiras. Eu não contei. Aqui dentro. E já tinha umas, pessoal. Construindo bem no cantinho. Um mini, mini pote. Eu acho que era pra colocar. E aí, o que que eu fiz? Eu imediatamente vim aqui nessa. Eu sabia que ela tava com o sobreninho. Bom. Ainda não tava 100%. Tirei o sobreninho e botei aqui, ó. Esse aqui é o sobreninho. Ele não tá maduro, ó. Mas já tá amadurecendo. E eu digo, eu não vou perder. Então, ficou as campeiras que eram daqui. Original. Esse sobreninho que era dali, ó. Aí eu coloquei o novo. Tá vazio, inclusive. E coloquei aqui. E aí, ó. Ganhei uma comércia. Eu vendi uma, ganhei uma. Graças ao meu amigo. Que veio aqui. Ficou louco pra levar uma comércia de Jupará. Uma abelha apaixonante, viu, pessoal. Quem tem Jupará aqui na cidade, pessoal. Ela é incrível. Incrível, incrível, incrível essa abelha. Essa abelha foi feita pra cidade. Beleza? Então, é isso aí. Essa curiosidade e essa história bonita aí dessa coméia aqui pra vocês. Grande abraço. Deixa o seu joinha. Olha, eu botei uns enfeitezinhos aqui, pessoal. Depois eu mostro pra vocês com calma aí, ó. Tá bom? Quem quiser saber onde eu comprei, deixa aí nos comentários aí que eu mando o link pra vocês. E é bem baratinho, pessoal. Esse desenfeite aí, ó. Fica bonitinho a casinha das meninas, né? Beleza? Deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreve no canal, galera. Não esquece de se inscrever. Vamos bater os mil inscritos aí. Passa aí pra sua família. Passa pros seus amigos. Bora lá se inscrever no Meio Hiponário do Chico. E vamos criar abelha, pessoal. Vamos educar nossas crianças. Vamos incentivar as pessoas a criar abelha. Preservar a natureza. Só criando abelha você já tá preservando a natureza. Combina com as pessoas aí perto da sua casa fazer um... Plantar árvores frutíferas que dão flores. Aqui minha acerola aqui linda. Meu amor agarradinho aqui, ó. Tudo com flores. Até minha pitaia aqui. Nunca tinha dado pitaia. Tá dando uma pitaia aqui fora, né? Que dá pitaia lá de trás. Meu pé de urucu já tá... Esse ano ele vai florar. Aqui eu já tenho outro, ó. Aqui é cupuaçu. Olha só, pessoal. Nesse espaçozinho mínimo aqui o Chico faz esse milagre. Então você pode fazer na sua casa também, no seu apartamento. Beleza? Vamos que vamos. Até nosso próximo vídeo aí do Meliponário do Chico.